Galera, é exatamente isso. Hoje eu vou tentar zerar, completar a coleção Realiza Absoluta do Pokémon TCG em 24 horas. Mas como? Pura mágica. Eu vou fazer um box de 300 pacotes dessa coleção, galera. Pois é, então bem-vindo à nova série aqui no canal, onde sempre que eu tiver uma coleção nova, a gente vai abrir pacote pra caramba pra tentar zerar a coleção o mais rápido possível. Mas volta o que tem dentro de cada pacote desse. Então dentro de cada caixa dessa, tem triple packs. E quantos triple packs tem aqui dentro? 12! Então cada caixinha dessa aqui tem 36 pacotes da coleção Realiza Absoluta. É muita coisa. E a mágica aqui é muito trabalho, quase 10 anos criando conteúdo aqui na internet. Através desse trabalho duro, a gente tem simplesmente como parceira a melhor loja de card game do Brasil, a Epic Gaming. Via pra todo lugar do Brasil através dos correios. Tem no Barra da Liberdade, loja física, tem torneiozinho lá, você compra carta-bulsa, você vende carta-bulsa. Tem outras card games lá também, assim como no site. E também tem em Santos, lá no Shopping Balneário. Então por acreditar no nosso trabalho e acreditar em vocês, aqui na Morcegada, eles mandaram tudo isso de caixas aqui. Ao todo aqui tem 360, só que eu vou abrir só 300, porque o restante eu vou deixar pra outros conteúdos aqui no canal. Bom, talvez você não vai zerar hoje. Eu espero zerar a Olga Coleção em 24 horas, mas vamos ver se a gente vai conseguir, se a gente vai ter muita sorte. E pra ter sorte, tem que passar o sovaco. Então já vou passar o sovaco em toda a caixa aqui, ó. Eu nunca imaginei que aconteceria um negócio desse aqui, vai passar o sovaco, vai, passa, passa. E agradecer a você que tá assistindo esse vídeo, que sempre deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. Entra no canal todos os dias pesquisando por Pokémon Montalvão, ou Montalvão de Pokémon, que todo dia tem vídeo novo aqui. Seja longo, ou seja, vertical, assim como no Instagram e no TikTok. Muita força, muito sovaco, porque hoje eu vou tentar zerar. Então a coleção em 24 horas realiza absoluta do Pokémon TCG. Para que hoje tá doido, bora bater 1500 likes. Deixa esse likeão aí, let's go. Então mais um vídeo de Pokémon aqui galera. E olha só, hoje nesse exato momento eu tenho 114 cartas diferentes da coleção realiza absoluta. Monta, como é que você sabe isso? Porque eu contei tudo certinho, vocês estão vendo o aplicativo que eu uso, tá? Esse aplicativo é muito legal, ele se chama Carddex, tá? Ele é de graça aí, só que você fazer download no seu celular, tá? No Google Play ou Apple Store. Não sei se no Apple Store tem, mas no Google Play tem. E aí você vai marcando quais são as cartas que você já tem. Então nesse exato momento eu tenho 114 e essa coleção ao todo tem 230 cartas. Contando com as secretas raras, com a Galerian, com as douradas, tudo, tá? Então vamos ver se hoje a gente consegue completar isso. E é assim que eu faço o controle das minhas coleções. Faça também, é muito legal esse aplicativo. Bom, já deixou o like? Se não deixou, deixa aí. 1500 likes é a meta desse vídeo. E bora nessa. Agora ó, Arceus, me dê a energia e a força. Você tem ataque elétrico? Então, manda essa energia pra abrir isso aqui tudo muito rápido. 3, 2, 1, Arceus! Caramba! Eu queimei muita caloria agora, vocês não estão entendendo. Eu tô muito suado. Então olha só, tudo isso aqui ó, de promo do Cinderace. Essa aqui é a promo, quem quiser ver o que faz, só pra usar o vídeo, tá lindas as cartas, tá? Olha o tanto de promo. 4 dessas aqui vão ser minhas. E o restante eu vou guardar, galera, pro encontro de inscritos que eu fizer, tá bom? E aí vocês vão ter a chance, quem for nos encontros de inscritos, vai ter a chance de pegar essas cartas promos também. Olha o tanto. Esse que eu mostrei pra vocês agora foi o Hillaboom. E agora o Intelion. Então são esses 3 Pokémons, a última evolução dos iniciais, tá? Que vem aí como promo desses Triple Packs, que inclusive já estavam sendo vendidos na Epic Game. Como eu falei pra vocês, o link tá fixado no comentário e na descrição. Olha, então eu abri 8 caixas, cada caixa tem 36. E abri mais 4 Triple Packs desse aqui, que dá 12 pacotes, né? Então ao todo, nesse exato momento, tem 300 pacotes. Então esses aqui eu vou dar uma guardada, tá? Pros outros conteúdos que eu falei pra vocês. Pronto, galera, 300 pacotes aqui pra gente abrir pro vídeo. Bora nessa então, mostra, galera. Melhorei aqui a organização da mesa, tá? Cada pilha dessa tem 10, ao todo aqui tem 200. E aqui embaixo, vocês estão vendo, aqui tem mais 100 pacotes. Então vou abrir os 100 e depois eu vou, né, vou alterando aqui, tá bom? Abrir de 100 em 100 e ficar bem mais fácil. Vou começar pelo lado direito e let's go. Galera, eu vou abrir aqui rapidão, sem nenhum mistério, tá? Porque se eu for fazer mistério pra cada pacote, ferrou, entendeu? O vídeo vai ficar umas 3 horas, tá bom? Então ó, já vou abrir direto. Já começamos estourando com a Roxane Fuarte. Linda demais, galera. Tá aí, show de bola. Ó, e os códigos, eu também, galera. A segunda-feira eu vou abrir um vídeo. Eu vou fazer o vídeo pra vocês amanhã, na verdade, vai sair amanhã. Onde eu vou completar, vou ser o primeiro brasileiro. Ó, essas aqui com assinatura também é difícil de vir, hein? Legal, legal. Então, galera, vou ser o primeiro brasileiro a zerar lá os 400, pelo menos em vídeo, né? Zerando os 400 pacotes do online, tá bom? Então é isso que eu vou fazer no vídeo de amanhã. Fiquem atentos e atentas, vai ser legal. E vamos zerar lá no online também, tá? Tentar completar a coleção também no online. E vamos lá. Lembrando que também, galera, a gente já abriu vários pacotes, né? Dessa coleção aqui, quando saiu as boxes do Rei de Like e Rei de Drago. Ô, louco! Nossa, a gente tá estourando, velho. Tamo estourando demais. Rei de Giga vê astro. Olha a arte dele da floresta, meu. Caraca! Irado demais. Ah, e sim! E sim, porque assim, não é só tirar a ultra rara. Tem que tirar as ultras raras difíceis de vir, entendeu? E esse aqui é o nosso plano, galera. Vambora. Então, como eu tava falando pra vocês, a média dos pacotes, galera, é sempre a cada quatro... Opa! Ô! Ô! Não! Warseus Gold de cara, velho! Isso é booster épico da Epic Game, galera. Tô falando pra vocês, booster épico... Nossa, mano, sovacão noz. Aquele sovaco nas caixas lá funcionou demais. Lembrando que eu já tenho a giratina. E agora tiramos aqui o Warseus Gold. Como eu falei pra vocês, galera, o difícil não é tirar a ultra rara dessa coleção. É tirar as boazuda. E tiramos boazão. Ó, o Warseus que me abençoou ali com a eletricidade da velocidade, né? Agora apareceu aqui pra gente também. Caraca, tamo estourando. Galera, a gente começou a estourar demais. Demais. Agora eu vou falar o que eu tava querendo falar pra vocês. Então, é... A cada quatro pacotes, em média, vem uma ultra rara. Mas também, né? O que é o mais difícil é vir a ultra rara. Como a gente já começou estourando aqui. Tá? E eu tô ansiosaço pra abrir esses pacotes aqui no online amanhã, hein, galera? Vamos lá. Mal tô abrindo aqui o físico e já vamos lá. Hoje a gente completa essa coleção, galera. Vambora! Opa! Já veio mais. A Diancie. Diancie e galera... Arte de galeria, tá? É o Diancie bonitão aí. Cristalizado. Praticamente uma teralizada, né? Dos Cardi e Violets. Tá bom, vambora. Let's go! Isso porque, mano, a gente nem abriu 50 pacotes ainda. Vambora! Olha isso, moleque! Vem o Mark Mortar. Ah, essa arte é linda, tá? Do... Ele com o Electrovire. Lindo demais. Electrovire, né? Acho que é. Vambora, vambora! Galera do céu! Ó, eu não conheço outro vídeo no YouTube que abriu tanto pacote quanto esse aqui até agora, tá? De criador de conteúdo. Eu sei que a Epic Games, no canal deles mesmo, abriram mais de mil pacotes. Tá? Se vocês quiserem... Opa! Opa! Olha o Roy! Olha o Roy aí! É gol! É gol! Do Roy! Que linda arte! Ele lidando com uma treinadora aqui, ó. Provavelmente uma fã dele, né? Olha que arte linda, galera. Meu, olha esse Roy, véi! Vambora! Tamo estourando com cartas difíceis de tirar, meu! Altas Fuartes, cara! Altas Fuartes! Bom, o que eu tava falando pra vocês? Então a Epic abriu mais de mil lá no canal deles. Sigam eles lá, tá? Epic Pokémon ou Epic Game. E... Mas assim... Ó, eu abri tudo, pô. E aí... Eu tô desconcentrando aqui, véi. Ué, esse não veio... Não veio... Ué, não veio... Código? Tá bom. Não sei. Acho que eu deve ter feito alguma coisa aqui. Vamos lá. E... Mas assim, de criador de conteúdo, galera, até agora, esse vídeo aqui é o recorde! Ah, o Leaf, ó. Beleza, beleza. O regularzão. Leaf é o regular. Top. Então até agora aqui, acho que o nosso é o recorde da realeza absoluta, hein? Vamos lá, vamos nessa. E como eu falei pra vocês, A cada coleção, a gente vai se superar, véi. A gente vai tentar se superar junto com a Epic Game aqui. E tentar zerar as coleções que vierem. Sempre abrindo bastante pacote logo quando lançar. Até pra gente ir juntos conhecer o hate, né? A gente viu que vem... Olha! Nessa coleção, lembrando que tem energia ultra rara, tá? Essa aqui não é ultra rara, é só foil. Eu já fiz o vídeo aí explicando aí nos shorts, né? Explicando como é que... É... Como é que você diferenciar as duas, tá? Se sair aqui eu explico pra vocês também. Mas vambora! Let's go! Tamo acabando aqui um pouquinho da metade aqui, da primeira... Do primeiro 50, né? Color Rex. Eu tô fazendo confusão aqui, eu tô misturando código com as cartas, aí eu misturo as pilhas de novo. Tá muito louco. Ok. Eu, tipo... Como eu gosto de abrir carta por carta, né? Pra vocês. Então... Opa! Opa! Já tomou um spoiler aqui. Aí eu fico perdidinho. Ó, Stampling. Vi regularzão. Cachorrão aí. Mais uma. Beleza. E show. Vambora. Ó, a gente começou muito bem. E não vou falar que a gente tá zicado, não. Porque eu acho que a gente tá bem pra caramba. E como que são booster épicos da Epic Game... Ha, ha, ha. Você acha que não? A gente vai estourar. Já passamos o sovaco. Booster épico da Epic Game... Olha lá! Olha lá! O que que eu falei pra vocês? Olha esse Glacium. Que lindo! A gente tem o Silkyune, né? Bonitão. E o Glacium veio. Fuartão. Lindo. Isso aqui é de galeria, tá? Olha aí, galera. Ah, lindo demais. Quem é fã dos Evil Luxo aí? Inclusive, ontem abrimos latas, tá? Três latas de Rissui. Verso as três latas de Evolution. Quem quiser assistir lá, tá no canal, viu? E, galera, todo dia tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então é só você pesquisar Mão Falvão Pokémon. E ser feliz. Que seja longo ou seja shorts. A gente tá soltando todos os dias. Vambora. Cara, eu acho que... Na moral, meu dedo vai ficar dolorido até o final desse unboxing aqui. Olha o Leon. Assinatura do Leon aí. Legal. Tópico. Vou guardar aqui. Olha, eu tô querendo que a média seja assim a cada... Foca aí, câmera. Assinatura... Olha aí. A cada... Sem pacote... Olha, a outra assinatura da Bia aqui. Seja 10 minutos. 10 minutos, sem pacotes. Mas acho que eu não vou conseguir, não. Porque já estamos quase em 7 minutos aqui dessa parte do vídeo. Que eu tô gravando, né? Fora a intro. E já tá dando 7 minutos, velho. Meu! Vambora! Agiliza! Mas, olha, eu não vou pular nada, galera. Porque é muito satisfatório abrir tudo isso aqui. E imagino que seja satisfatório pra vocês também, né? A gente vê juntos assim, até a surpresa. Do que eu cortar e ir diretamente só pros pacotes que estavam premiados, né? Ó, agora aqui já deu uma zicadinha de leve. Vai passando o suvaco. Ah, outra coisa. Eu quero mostrar o desenho de vocês hoje. Ei! Nice Duns Pars. A arte do Duns Pars tá linda demais. Ó. Aí, no quartinho. Tá ele dormindo aí no meio das coisas. Vambora. Eu também não posso demorar muito no meio das cartas, não. Porque senão isso enrola. Vamos lá. Mas é como a gente tá estourando, né? Vai ser muito... Olha o tapulele. Vai ser muito difícil não parar aqui pra curtir e apreciar a carta, né? Bom, de qualquer maneira, se você não pegou o lanchinho, uma pipoquinha, um amendoizinho... Aí! Olha o monstro falar dele. Ele veio. Charizard V. Não tinha ele ainda, hein? Ah, garota. Energia. Então, se você não pegou seu lanchinho ainda, um suquinho natural, tá bom? Não pega esse de caixinha, não, que é cheio de açúcar, cheio de conservante. Pega os naturalizinhos, ó o Dito. E vem com a gente tomar seu lanchinho assistindo com nós. Olha lá. Dito. Por que você sabe que ele é Dito? Olha a cara dos números. Cara do Dito. Tá lindo demais essa carta, meu. Na moral. Tá bom. Bora lá. Ó. Eu vou colocar ainda os que veio até agora daqui a pouco aí, tá? Mas eu prefiro até fazer uma surpresa. Porque sempre tem aquela galerinha que pula o vídeo, né? Sempre tem. E aí fica assistindo pulando. Então, aí eles não vão saber. Olha, veio dois aqui, ó. Um foil e outro normal. Beleza. Vambora. Ai, galera. Ó. Seguinte. Outra coisa que eu tô pensando. Nos próximos dias. Talvez terça, entre terça e quarta. Quarta Livion. Pra cobrar com o nosso Glaucian. Aí. Ele tá lindo demais. Outra carta galeria. Olha aí. A carta como que tá linda. E ela, ela vale, viu? Essas cartas que a gente tá tirando são muito valiosas. Tá vindo demais. Booster épico da Epic Gaming, né, galera? Fazer o quê? É assim que funciona quando você compra com eles. Então, o canal... O site deles, né? Tá na descrição do vídeo. Pode ir lá. Tá fixado também nos comentários. Eles enviam pra todo lugar do Brasil através dos correios. E eles... A gente tem cupom de desconto. Morcegada 3. 3% de desconto pra produto selado. Produto fechadinho. Tá aí. Morcegada 5. Para... Opa! Tiramos de novo ela aqui. Mais uma diência. Veio repetida. É... Morcegada 5. Pra 5% de desconto. Sabe aonde? Lá no... Em cartas avulsas. Tá bom? Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, né? Eu... Eu decidi nesse vídeo colocar aí o pequeno. Pra, no caso, vocês terem a vista de toda a mesa. Já que vai ter muita carta, muito pacote, tá? É... Vamos lá. Bom, não sei como é que eu realmente acabei colocando aí. Se tá tanto pra mostrar tudo, eu tô maior. Eu acho que é isso. Tá bom? Vambora. Mas se a mesa começar a ficar cheia, galera, aí eu vou diminuir minha câmera aí, tá? Se eu já não estiver diminuindo. Beleza? Não sei se a gente fala isso no início aí, mas... Tá aí. Tá aí o motivo. Bora, bora, bora. Booster Epic, Epic Game. Toda a energia positiva dos caras. Pra galera lá que trabalha lá. Abraço pro André. Pro André. Pro Eibol. Pro Igor. Pra Isa. E os criadores de conteúdo também da Epic Game. O Guto. O Ada. Gustavo Oada. Gigante. Campeão mundial de Pokémon TCG. O... Olha o Gab. Monstrão. Vambora. Tem mais. Tem mais criadores de conteúdo lá. Que eu ainda falta conhecer. Eu quero conhecer todo mundo. Todo mundo. Uma vez que eu conheço, o nome fica gravado na cabeça. Fica lá. O pro Cassiano também de Santos, né? Epic Game de Santos. Ó, outra foil aqui, ó. Mas não é outra rara. Vou colocar aqui de lado. Beleza. Vambora. Vamos continuar. Uhul. Dale, dale. Abri só 50 ainda, galera. Aí, beleza. Abrimos então aqui uma ultra rara. Caraca, e a terceira ultra rara que eu tirei de energia e a terceira é metal. Como é que você sabe, tá? Ó, tá vendo que tem uma Pokébola e a cor... A cor... Não, o símbolo da energia também. Quando você coloca ali a contra-luz. Então isso... E ela também tem um relevo de Fuarte, tá bom? Ela tem um relevinho aqui na cara. Aí, ela conta como ultra rara, tá? As outras energias que eu tirei aqui, elas são apenas fóssil. Vambora. Galera, o último pacote desses 300 vai ser de desenhos de vocês. Então prepara! Ai, meu coração! Eu achei que era o Pikachu! Vambora! Mas é o Pikachu, né, mano? Tá doidão? Sim, é o Pikachu, mas... Top, top. Mas eu quero o Pikachu! Aquele Pikachu da coleção. Que é raro pra caramba, sabe? Que tem uma galera junto com ele. Então, esse do Pikachu que a gente tirou agora, eu acho que é da parte da coleção de floresta, né? Da florestinha. Eu tô querendo ver como é que eu vou fazer também pra abrir os... A gente tem isso tudo de pacote também lá no online, viu? A gente já digitar código. Ah, a gente ia digitar código, mas vamos. Vamos lá. Chegou nada. E a pilha aqui, galera, tá ficando imensa. A pilha das cartas normais. E, galera, essa semana... Ah, eu tava falando isso que eu acabei esquecendo! E ele veio! Ele veio! Os Ascian! Olha isso! Os Ascian veastro lindo demais, galera! Boa! Galera, eu tô tirando muita carta que eu não tenho na minha coleção. Nossa, vamos completar a coleção hoje. E falando nisso, então, o que eu tava querendo dizer aí, eu acabei esquecendo. Lá pra terça, quarta-feira, eu vou soltar um vídeo mostrando o meu fichário da coleção pra vocês. Eu vou mostrar tudo que eu tirei até agora, né? Antes desse vídeo aqui e desse vídeo. E aí a gente vai ver se realmente eu consegui as cartas que estavam faltando. Se eu não conseguir, eu vou tentar fazer algum encontrinho aqui em Curitiba rapidão com vocês. pra gente tentar abrir... Abrir não, trocar cartinhas. E muita carta que eu tiver repetida de pokémons assim, irregulares, tá? Até às vezes de ultra rara, você vai ter a oportunidade de trocar comigo, tá? Não sei aonde vai ser ainda aqui em Curitiba. Mas se eu conseguir fazer isso também lá em São Paulo, com certeza vai ser lá na Epic Game, tá bom? Então já fica atento aí no canal, me segue nas redes sociais. E principalmente, assista todos os vídeos do canal aí. que quando eu tiver as informações sobre isso, eu vou estar falando com vocês, tá bom? Então tirando daqui o Charizard Radiante, é o meu terceiro Charizard Radiante. Mas Charizards, galera, não é uma carta que eu troco não, tá? Eu guardo porque com o tempo ela valoriza demais, tá? E vocês... indico vocês fazerem a mesma coisa. Cartas como Pikachu, que é muito rara, né? Pikachu, Charizard, os iniciais, né? Assim, Blastoise, eu foco aí. Venossaur, Charizard, mas principalmente Charizard. Não troquem essas cartas, guardem, porque depois de alguns anos elas podem valer bastante, tá? Então bora. Aí vocês guardem aí pra sua coleção. Eu já dei o Raikwaza regular. Raikwaza regularzão. Beleza. Eu não sei se eu tenho, acho que eu tirei um Raikwaza em Fuarte, hein? Nesses dias atrás aí. Não tenho certeza agora de cabeça dessa coleção ou de outra coleção que a gente fez. Bora, bora. Até agora nada. Vamos lá, tamo chegando em 100, galera. Em 100. Eu tô muito feliz, galera. Obrigado de coração, Epic Games. Principalmente... Uhul! Uhul! Ela veio! Olha esse Pikachu, moleque! Aí! Os vizinhos vão achar tudo que eu tô maluco. Olha esse Pikachu, galera! Ele veio... Galera, ele veio antes de 100. Antes de 100. Nossa, olha que arte linda, galera. Crobat, Calyrex, Uruai de Hissui, Urshifu. O Inteleon aqui embaixo. O Zessian. Galera, tá linda demais essa carta. Aí... E o Gordon. Eu chamei de Gordon, né? O Anibal, lá da Epic. Ele coleciona os Pikachu. Ih, tá aí, ó. Lindo demais, moleque! Não, esse Pikachuzinho tem que ficar aqui, ó. Que é uma dos... Quem sabe, sabe. Quem tá acompanhando o canal desde o início, que eu tô abrindo Realize Absoluta, eu tinha falado que ia ser... Eu tava muito louco nesse Pikachuzão. Entendeu? É uma das cartas que eu mais queria pra essa coleção. E já veio antes de 100. Galera, vocês têm noção? O tanto que a gente tá estourando, passando no suvaco... Galera, a galera não... A galera não... Como é que eu vou explicar isso de outra maneira, né? Quem é das antigas já sabe. Galera, o suvaco traz energia demais. A galera fala... Nossa, o Monta tira muito é ultra raro. O Monta é muito sortudo. Mano! E, maninhas, eu tô passando suvaco o tempo inteiro. Vocês têm que passar, véi. E, véi, senão não faz. E outra, é booster épico da Epic Game. Quando você compra um booster na Epic, você não tá pegando produto Pokémon. Cartinha Pokémon. Você tá abrindo booster épico da Epic Game. Você que abre mão da Epic Game, você é malucão. Você é malucão e malucona. Eu tenho que falar isso pra vocês, porque tá aí, ó. A gente estoura demais. É uma coisa absurda. Tá bom? Bom, enfim, galera. Aí, durante a semana, eu vou soltar esse vídeo aí com a pasta. E aí, nesse vídeo, eu falo pra vocês aí o que eu tô fazendo na questão de... de encontros de inscritos e tudo mais, tá? Então, nesse canal aqui, galera, a gente é o cara. A gente é os morcegos, olha lá. Não parto novamente. A gente... A gente joga... A gente é o bichão. A gente joga e coleciona ao mesmo tempo. É. É. Então, ó. Ah, não sei jogar. Mota, me ensina? Ensino, pô. Teve... Saiu um vídeo semana passada ensinando a jogar o Pokémon TCG. Você lendo as cartas, pra que servem as cartas trainer. Saiu semana passada no canal. E totalmente atualizável pra hoje em dia. Então, assiste lá, beleza? Saiu aqui o Cricketune. Cricketune. Ó, tá bonitão, hein? Ele no meio da pracinha aí, cantando, ó. Fazendo um espetáculo. Ó os Loutets aqui embaixo, que linda. Essa carta tá muito bonita, hein? Legal. Entendeu, galera? Então, aqui, você vai encontrar vídeos semanais, colecionando, mostrando fichários, desenhos de vocês, ou seja, vocês participando... Ó, ó, o Regigas. Nossa, achei que era um Dourada. Os Regigas. E dessa vez é diferente, hein? É outra arte dele aqui, que a gente tirou de Fuarte. Lindão também, mas é regular. Então, aqui você vai ter vídeos abrindo pacotes, colecionando, mostrando fichário. Vocês aparecem aqui, participam dos vídeos através dos desenhos. Tem vídeos divertidos de um box também, com a roleta que eu fiz pra vocês aí, o vídeo de sexta-feira, foi legal pra caramba. Tem vídeo de deck, então, semanalmente tem vídeos sempre com um deck novo aí pra mostrar pra vocês. Às vezes um deckzinho mais barato, às vezes um deckzinho que é mais forte, então ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas o importante é que tem, tá bom? Tem também vídeos de Pokémon Scarlet Violet de jogo. Olha regular aí, ó. Duralidon! Duralidon! Veio pra gente aí. Galera, então assim, eu acredito que o nosso canal tem sido, tá? Um dos canais mais variados do YouTube. Tanto o TCG quanto o jogo normal, tá? É, então assim, claro que eu não consigo trazer tudo, por exemplo, Pokémon GO praticamente faz muito tempo que eu não trago. O Nite também tem um tempinho que eu não trago, mas eu tenho vontade de trazer sempre. É só vocês, assim, se eu trouxer aí dá aquele apoio. Assiste o vídeo só pra dar aquela moral, deixa o likezão, entendeu? Não fica só nos, das cartinhas, não. Mas, enfim, galera. E eu... Opa! Opa! Olha esse Deox! Olha que arte linda, galera! Outra Galera também. Deoxzão. Olha ele lá no alto. Ó, tá fazendo alguma coisa com a água aqui. Tem uma parada aqui meio louca. Nossa, galera, os balõezinhos. Totalmente espacial. Tá linda, Deox! Bora! Bora! Enfim, galera. Até porque é uma das franquias que eu amo desde quando foi lançado em 96. Ó, tem outra coisa aqui! Atirei ele! Regularzinha. Legal. Não estourou é com ela, não. Mas eu acho que a gente tá estourando muito, velho. Então, enfim, galera. Desde 96, sou apaixonado por Pokémon. Na pandemia, eu acabei ficando três anos, né? Sem criar conteúdo Pokémon. Tive que... Passei uma dificuldade financeira. Tive que vender boa parte das cartas que eu tinha antigas, tá? Pra pagar umas contas. Porque vida adulta é isso. Você tem que pagar a conta. Mas hoje estamos de volta. Graças a Deus. Deus abençoou que eu consegui voltar. E, meu, vocês não têm ideia o quanto eu tô feliz com esse retorno. O tanto que eu tô feliz de estar aqui de volta e tudo mais, hein? Vambora. E tem vocês comigo. Vocês que é das antigas, que nunca abandonou o meu trabalho, nunca, né, abandonou o canal. Vocês que conheceram o meu canal recentemente, seja através do Shorts, pelo TikTok. Uou! O Roy novamente! Olha, é bom que a gente quase não tá tirando repetida, né? Essa é a segunda repetida que a gente tirou. Royzão. E é bom tirar umas cartas repetidas assim, ó. Nesse nível, né? Porque acaba que isso me ajuda a trocar cartas, né? Enfim, você... Olha o Potiena aí, do Galoria, que linda também. Muito bonitinha essa carta, né, galera? Então, enfim, você que conheceu o canal através do TikTok, pelo Instagram, pelos Shorts, não sei, recentemente, não importa a forma que você conhecer o canal, o que importa é você saber que... eu sou muito grato pela sua presença aqui, pelo seu apoio, tá? E, principalmente, você fazer parte... Você permitir... Olha o outro livro, eu só falei repetido, agora vem também. Você permitir eu fazer parte da sua vida, né? Tentar te alegrar um pouquinho, pelo menos, todos os dias, né? Você... Ah, vou assistir o vídeo daquele maluco lá, aquele treinador Pokémon de meia idade. Vou fazer 36 esse ano, galera. Opa, eu confei! Nossa, confei é que eu jogo com giratina. Linda demais. E o Luger também, se não me engano, né? De... Zona Perdida. Linda, linda confei. Linda confei. E... Enfim, agradeço de coração aí. Eu permiti eu fazer parte da sua vida e te alegrar um pouquinho, colocar um sorriso no seu rosto, sabe? Ah, vou assistir aquele maluco lá pra dar um sorrisinho. Hoje, sei lá, meu dia não foi tão leve. Ah, peraí, que parou de gravar do nada aqui. Não sei o que eu tava falando, mas, enfim, de coração, fazer parte da sua vida, né? E você assistir os vídeos aqui sempre pra se alegrar, porque há 12 anos eu tô na internet, exatamente... Olha o Leon, outra assinatura. Exatamente, galera, meu foco primeiro de tudo é sempre poder colocar um sorriso no rosto das pessoas que estão me assistindo, tá? Todo o restante pra mim é secundário. Vambora. Let's go. Caramba, velho. Ó, eu tô tentando ir na velocidade da luz aqui. Claro que não na velocidade lá da luz... Opa, o Samuroth. O Samuroth e o Arte lindas demais aqui do Outra Gallery. Olha, galera, a gente tá tirando muita carta aqui pra minha coleção, velho. É hoje. É hoje, porque só já tenho duas gold. Se não me engano, faltam mais duas golds, porque eu acho que são quatro golds, né? Eu tenho Giratina e tiramos agora há pouco aqui... Meu Deus, eu até esqueci qual foi. O Arceus! Ô, o Arceus, pô. Tá louco? Pode esquecer, não. Tá aqui. Beleza? Vambora. Galera, se tá se abraçado, é abraçado, tá? E, ó, espero que você esteja assistindo esse vídeo com alguém aí que você goste muito, tá? Com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu tio, algum familiar, algum amigo, ou amiga. Se estiver, dá um abraço pra essa pessoa. Dá um abraço bem forte. Fala assim, obrigado por estar assistindo comigo aqui. Tá bom? Porque a companhia, galera, é o Duskel da floresta. Que lindo. A companhia que a gente... Os momentos que a gente vive, as risadas que a gente dá junto com as pessoas que a gente ama, é uma coisa que a gente leva pra vida toda, velho. É tipo, dinheiro vem e vai. Entendeu? Dinheiro vem e vai. E o que importa, no final das contas, é sempre os momentos que a gente faz e os momentos que a gente vive com a pessoa que a gente ama. Tá bom? E olha só, energia é a primeira. Finalmente aqui, uma energia psíquica ultra rara. Olha lá. Aê, top! Chega de metal! Eu quero dark, eu quero planta, eu quero fogo. Vambora. Olha lá. Primeiro aqui, Odish. Opa, Altária! Olha a Altária linda também. Essa aqui eu já tinha, eu já tinha tirado, mas ela voltou aqui. Beleza. Então, mais uma repetida pra mim. Eu não tirei hoje, né? Tirei nos dias passados, mas tá aqui. Vambora. Foca aí, câmera. Preciso com uma câmera mais nova, hein? Isso aqui, ela tem um tempo de foco um pouco demorado. Vambora. Mas, ela é boa, né? Galera, como vocês podem ver, último de 100, última das 100 cartas. Vamos abrir aqui. Vamos tirar uma gold. Vem gold, vem gold, vem gold, nossa quase, mas vem repetida. E aqui, bom demais pra gente trocar. Beleza. Vamos lá então, dos 100 primeiros aqui, a gente tirou tudo isso aqui. Olha lá. Bonitão. Lindo demais. Olha o Charizardão aí. Eu não consegui tirar ainda o Lunatone e Sorok que eu quero dessa coleção. Ela é Trainer Gallery também. Trainer não, né? Galeria, ó, e o Pikachu. Tá? Então essas aqui foram que eu tirei. Ué, monta, cadê o Arceus? Calma, calma, é porque eu separei aqui de lado. Tá aqui, ó. Outras principais, Roxane, o Rei Gigas e o Arceus. Tá bom? Então foram isso que vieram aqui nos 100 primeiros e eu vou dar um destaque maior para o Pikachu e o Arceus. Essas são as duas cartas que eu mais, uma das que eu tava mais querendo aí já veio e a gente vai abrir mais 200 agora, tá? Bom, agora eu vou pegar então mais 100 e colocar aqui na mesa. 40 mais 40 que dá 80. 90 e 100. Bora. E vamos nessa, galera. Vou deixar então, ó, aqui as cartas que a gente tirou, tá? Vou deixar empilhadinho mesmo e as... Vou deixar o Pikachu e o Arceus que foram a... dessas primeiras 100 leva aqui, né? Foi o que a gente tirou de melhor! E veio o Pikachu de novo! Ah, meu Deus do céu! Estouramos! Estouramos! Colocar o Pikachu que dá aquela proteção master! Deu dois! Vou, 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 vou trocar com vocês! Pronto ação! Quem tem o Mewtwo de Manhattan no Pokémon GO repetido aí também? Quer fazer uma troquinha? Não sei quanto tá valendo, né, as duas? Mas beleza! Vambora, galera! Começamos bem! Let's go! Haha! Galera, vai dar muito boa! A gente vai conseguir completar essa... essa... essa coleção! Vou falar pra vocês aqui as cartas que eu tô mais querendo, tá? Agora, nessa segunda leva aqui rumo a 200 pacotes vão ser 300 ao todo Olha o Lupo! A assinatura do Lupo aqui Eu tô querendo, galera Sorok e Lunatone Fuarte Elas não são caras tá? Mas eu quero elas pro meu deck que é o meu deck favorito no momento tá? Que é deles da Lunatone e Sorok Aquela do Pokémon GO, sabe? Só que aqui na realeza absoluta elas receberam um print muito linda e eu não tirei ela nenhuma das duas até agora, né? E eu já... Enfim... Eu já peguei no online mas eu fiz o que eu ainda não peguei e quero demais Uou! Pauquia Gold! Galera, faltou um Gold pra gente e a gente não tirou repetido Olha isso! Tiramos giratina de vídeos anteriores aí Hoje tiramos no Arceus e no segundo level aqui de 100 pra 200 pegamos o Pauquia Forma a origem de Astro Galera! Fala da Epic! Fala da Epic, moleque! Booster épico da Epic Game Fala do Sovaco! Fala do Sovaco porque traz traz coisa boa demais Cê é louco, galera Vou deixar então aqui, ó Meu Deus! Vambora! Let's go! Ha ha ha! Nossa, eu tava tocando uma música aqui e ela até parou Aí, beleza, voltou Vambora! Vamos ver se... Nossa, galera! Vambora! Falta um Gold! Falta um Gold! Vem de Alga! É o de Alga, né? Eu acho que é o de Alga Bom, enfim Eu ia falar pra vocês, né? Que eu quero o Sorok Lunatone E o outro que eu ia falar pra vocês era de cara mesmo Ah... Os Gold, né? Eu quero os Gold Então agora pra gente falta apenas apenas um Goldzinho E outra coisa que eu tô querendo muito, galera é demais São os cachorros, tá? Ó, tem alguma coisa aqui tem alguma coisa aqui Rotom V Ok, basicão Basicão Eu quero muito os cachorros Eu, por exemplo eu tirei o Silkyune Certo? Eu tirei o... Não hoje Eu tirei em vídeos passados Dois Silkyunes Aquela arte linda do Silkyune E... E eu quero também do Raikou Né? E o Entei Esses dois ainda não tirei Mas eu quero o Entei Vambora Let's go Ai, 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 ai Meu Deus do céu, galera A gente tá estourando demais E vem Vem o Deox! Ah, ele novamente agora com a outra arte dele aqui Junto com... Qual que é o nome dessa Joanona? Gigantamax Esqueci o nome dela agora, galera Mas tá aí Nossa DNA Protetor Olha que carta maravilhosa essa do Deox, galera Tá demais Tamo estourando Tamo estourando Fechou Vambora Vamos continuar Isso porque falta mais 100 É hoje, galera É hoje que a gente finaliza Finaliza a minha coleção Aqui, opa O Torbjinsui que eu também não tinha É hoje que eu finalizo minha coleção aqui em 24 horas O Torbjinsui Tá linda, hein Pra quem não sabe Ele é grama e elétrico, né É muito bonitinho ele Da hora, galera Carta de galeria Vambora Uma carta Ah, mas eu até tenho Eu ia falar Uma carta que é linda e eu gostaria de ter E eu esqueci que eu já tirei ela É o Riolo O Riolo de galeria também Ele é bonitão Bem bonitão Mas o Riolo O Riolo que eu quero Na verdade Acho que é do Scarlet A coleção X Que vai vir em breve E essa semana, galera Tô querendo também Fazer um vídeo pra vocês Mostrando todas as cartas Do Scarlet E também todas as cartas Do Violet Que vai voltar ali Vai ter o retorno Dos Pokémons X Que quando eu comecei A jogar Pokémon Era, tava no Black & White O Dark Explorer E... Ó o Mewtwo Boa E o... Tipo, lá naquela época Tinha os Pokémons X Né Tem gente que chama EX Tem gente que chama EX Eu chamo de X mesmo E... Opa! Energia aquática! Da hora! Fuarte! Fuarte não, pô Ultra rara Aí, ó As gotinhas e a Pokébola Fala! Fala de nós! Fala de nós! Enfim E aí Eu quero todas as energias Pelo menos um monte de cada Pra minha coleção aqui Esqueci o que eu tava falando Mas enfim Ó o Marip Ah tá! Tá falando linda demais Essa... Essa galeria também Aqui da Marip Tá, tá falando das... Das cartas do Scarlet, né? E aí tem um Riolozinho Ó, lindão, galera E aí vai ter o retorno, né? Eu fiquei 3 anos sem jogar Pokémon Eu parei na época do GX E eu não peguei a entrada Do V, VMAX E V, Aço Jogo, gosto Desse formato Acho legal E eu tô muito empolgado Que agora, ó Esse aqui é foil Não é Ultra rara, não E agora eu tô Bem empolgado Que quando eu volto a jogar O Pokémon do CG Volta o Zex Será que é o Arceus? Brincando comigo? Ai, meu Deus Legal é demais E mais de uma vez, galera Vale ressaltar Cartas a bolsas Produtos selados Na Epic Gamer Zamazenta Vi Regular Rugidão Postura real Linda demais Não tinha Então já conta demais Pra minha coleção Tá bom? Então o que eu tava falando Agradecer muito a Epic, galera Tudo Esse retorno Desacreditou no canal Acreditaram no canal Nesse retorno Mano Os caras são sensacionais, velho Obrigado de coração mesmo E obrigado a vocês também Pelo apoio, né? Porque a gente voltou Voltou Três anos depois O YouTube Obviamente A plataforma Joga o canal no limbo E é graças ao apoio De vocês e tudo mais É foil, tá? Não é outra rara É a gente vai Retomando as forças Pouco a pouco, tá? E três meses depois O canal Tá voltando A ficar muito forte, galera Então... E vai crescer cada vez mais Então muito obrigado De coração Olha aí Falei do Riolo Ele veio Aí, lindão demais Obrigado demais E de coração Tanto pela Epic Game Quanto pra vocês Tá? Meu muito obrigado Por estar aqui no canal Sei que é novo no canal E conheceu por agora É por causa dessa galera Seja bem-vindo Bem-vindo Como eu falei E agradecer a Deus, né, galera? Eu acredito muito em Deus E agradecer a Ele É fundamental Por tudo que acontece Na nossa vida, né? Então é sempre Um eterno aprendizado Obrigado, meu Deus Aí E o seu Pokémon Arceus Por sempre Essas oportunidades De crescimento Que a gente acaba Tendo durante a vida, né? E vambora, galera Tamo junto Vambora, vambora Vambora Suvaco divino Galera, logo logo Eu também vou ter Minhas cartinhas, tá? O ilustrador Tá trabalhando Uma carta trainer Do Montalvão Pra vocês terem aí Então, com certeza A galera Que foi em eventos Vai receber essa cartinha Vai ser uma promo Quem sabe aí vocês Também Comprando na Epic Game Os produtos Que via pra todo lugar do Brasil Através dos Correios Aí pelo site lá Quem sabe vocês não ganhem de brinde Uma cartinha A gente faz uma promoçãozinha lá Que vocês comprando Recebe uma cartinha A carta trainer do Monta E o Glyscor Nosso Zeus Ó, deu uma zicada agora, hein? Parou de vir Nesse finalzinho Aqui da direita Mas vamos Acredito ainda Bora Golds Bora Golds Bora Golds Aí, ó Só foi falar Nossa, eu ia falar Que a Pony também Vem a Pony Mas não, veio o Mew Olha que linda carta Ele dormindo no meio da floresta E os Rock G O Cromer A galera Tudo olhando O Mew dormindo Ele que tem o DNA, né? Das cartas E o Mew Que joga também, né? Esse Mew Eu acho que ele joga em algum deck Eu não lembro qual agora Mas eu acho que ele joga sim Tá aí, ó Que Mew lindo Que Mew lindo Vambora Continua Vambora aí Tamo coletando Tamo quase terminando aqui Eu acho, né? Assim Tamo chegando perto Cada pacote É um sonho De zerar a coleção E ter De ter todas as cartas também Da floresta Mais uma arte da floresta O Guldra Guldra de Rissui Ai, tadinho Tá com uma cara de triste E o Star Wars Tá olhando O Star Wars, na verdade Tá olhando pra ele aqui Ah, fica feliz, meu Ele vai te ajudar Não sei se ele tá preso Ele tá dormindo Ele acabou de acordar Sei lá Ele tá Para de piar Eu quero dormir Eu quero dormir Vou fazer vestibular, pô Mentira Bora, vai Muito bom Tamo acabando Tamo acabando Lá do direito aqui De olho Ah, outra carta Que eu não tinha Galera, tá vindo Muita carta inédita Pra mim Láteas Voando No meio do varal Da dona Florinda Da bruxa do 71 Do Chaves Será? Olha que legal, mano Ai, meu Se eu passo Faço isso aqui em casa Que passo um láteas No varal da Sandrinha Ela fica maluca Volta aqui, láteas Volta aqui Ai, galera Muito bom Vamos que vamos Esse vídeo, galera Eu acho que vai ficar Com uma hora, hein Eu acho que ele vai Ficar com uma hora Ó o Dito Legal Boa Eu acho que vai Porque Vocês veem Eu tô tentando O mais rápido possível E o negócio Ó, ó O negócio pega Opa, beleza Veio o Duralidon Vmax Fuarte Eu não lembro se eu tenho Esse Duralidon Eu quase certeza Que eu tenho ele já Mas ele veio Novamente Bom Que eu consigo trocar Eu acho que de tudo, galera Até agora Só veio três ou quatro repetidas Em menos de duzentos pacotes Isso aí é a força do sovaco Força do sovaco Booster Epic Da Epic Game Não esquece de usar Nosso cupom de desconto Tá, galera Morcegada 3 3% de desconto Produtos selados Morcegada 5 5% de desconto 5% de desconto Pra cartas avulsas Pra quem gosta De completar a coleção Ou montar Seu próprio deck Certinho É a melhor maneira De você conseguir as cartas Você compra Nelas avulsas E a Epic Game Ela vende no site E também na loja Física No Bairro da Liberdade O Santos Nossa Eu vou ficar com Cãibra no dedo Hoje, galera Certeza Ó, 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 ó Opa Brilha de eleça Eu não lembro Se eu tenho ela Mas eu acho que não Não tem certeza Não, mas eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que é a segunda vez Que eu tenho ela E ela joga bem demais Um deckzinho Do Mew e Genesect, né Tá aí, linda Brilha de eleça Ô, carta linda Vambora Último Último do lado direito, galera Vambora Ih, hein Vamos lá Focando aí Aqui não vê nada Vambora Ó, vou fazer o seguinte Vou arrumar aqui Aí, as boas eu vou deixar Aqui, galera Do lado direito agora Porque eu já Terminei a pilha, né Então vou ficar no lado direito ali Vambora Partiu Vem, 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 vem Vem, Gold Vem, Gold Bora, Gold Ó, tem pessoas passando Sovaco nesse exato momento ainda Pra trazer aquela sorte Passando o celular No sovacão E agradeço De coração Pelo apoio Passando a churanha Foca aí, câmera Churanha Sovaco da coxa Fazendo o que pode aí Pra ajudar a gente Vamos lá Bora, bora Ok Não Mais um Bora, Gold Olha Até agora não veio Nenhum dos cachorrinhos Vem, Tei Vem, Raikou Se o Kune Eu não quero Porque eu já tenho dois dele Venha, venha, venha Pois venha Pois venha Galera Qual que é a carta Sua carta favorita Dessa coleção Assim Ela geral Qual é a sua favorita Coloca pra mim no comentário Vai assistindo o vídeo E comentando junto E também Assim, da coleção Que você gosta E também até agora Quais são as cartas Que você tirou E a sua favorita também Tá Ó, o Zacian Eu tirei os Amazenta Agora é o Zacian Eu acho que eu tinha tirado Veastro O outro Que eu tinha tirado lá O outro Zacian Eu acho que eu tirei outro Zacian Mas era Veastro Alguma coisa assim E aí Ó, ó Ó, ó, ó Drapion V Legal E essa aqui é uma arte Que joga também Tá bom Ele bate sem Sem energia Essa habilidade pode Te ajudar nessa Esse Drapion aqui Ele é Que arte linda, né Olha Essa arte tá muito legal Esse Drapion aqui Ele é muito forte Contra deck De 1000 Do Emax E o Genesect Que é exatamente o deck Da Copag Que eles estão vendendo Que já tem vídeo De unboxing aqui no canal Tá, galera E assim Aqui no canal Vai ter sempre isso Vai ter tudo Conteúdo pra vocês Saiu produto novo Vai ter aqui no canal Vocês podem ter certeza Tanto no Formato vídeo longo Como esse Quanto vídeo vertical Como shorts Heels E tiktok Ó, ó, ó A Rotom Beleza Já tiramos esse Rotom aqui Ó lá Repetido É, eu só não gosto disso Tirar repetido Regular Que não tem muita Que não vale muita coisa Opa Vem cachorrão Vem cachorrão Veio o Zero Hora Boa Zero Hora eu não tinha Pelo menos acho que Nesse vídeo A gente não tirou o Zero Hora Nesse vídeo Certeza Mas Eu já tinha Eu acho que eu já tenho Zero Hora Vambora É que de cabeça né galera Difícil Tem mais Como eu mostrei pra vocês 140 cartas Tem algumas específicas Que a gente gosta muito Ou muito difícil de tirar Que a gente lembra Como se o Qunha Tirei duas Giratina Gold Tem uma Ó, 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 ó Ai, nossa Eu acho que jurei que ia brilhar Por causa do brilho aqui Dourado É o Rei Gigas Veastro Nossa, repetido Começou Deu uma repetidinha agora Será? Mano Vem de alga Vem cachorros Eu gosto dos doguinhos Em compensação Vem os dois Pikachus Raridades Ó, 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 ó Ai, que lusco Lusco da floresta Segundo que a gente tirou agora aqui É, realmente Essa pilha aqui tá Tá dando um repeteco Muita carta repeteco Vamos lá Ó, ó, ó Ah, assinatura do Lupo Ok, guardei o Lupo aqui Vambora Tô guardando separado As cartas assinaturas Porque elas são difíceis De vir também Opa, opa Ah, brilhou aqui Mas era o Riolo Opa, achei que era o Riolinho Quer dizer, uma carta dourada Mas era só o brilho do Riolo Bora Vem, vem dogão Vem dogão Ó, aí eles novamente Caraca, essa pilha aqui É a pilha do repeteco Tiramos ela também Pô, tava bom, né? Pra ser verdade Aí tirou um monte Que a gente não tinha E agora começou a dar um repeteco Vai lá, galera Passa o celular no sovaco aí Pra sair essa maré do repeteco Porque a gente precisa de cartas novas Vem, vem, vem Não Ok Bora, bora Mas ó, tem bastante pacote ainda Dessa pilha aqui Eu ainda tô Opa, beleza Não temos Uricorio Aura Zero E Gotinhas Reluzente Que é lindo demais Que joga, inclusive, no deck Do Mew e Genestect, tá bom? Essa arte do Uricorio tá linda demais Tá louco Uma carnavalzinha, né? Pô, Havaiano também Assim Bonitinho Uricorio é um Pokémon divertido, né? Vamos lá, focou Bora, bora, bora Nada Bora, vambora Vem cachorrinho Vem Pálquia Pálquia não Pálquia já veio É o de Alga Hum, linda demais Não tinha E queria muito A nova arte Do Luminion Vi Que joga Um absurdo Essa carta, galera Linda demais essa carta Nossa, tá linda demais Cê é louco Olha isso Pô, arte linda Galeria Arte de galeria Não, na moral Deixa eu pôr ela aqui Porque ela merece Essa carta aqui É uma das que eu queria muito Não tinha mencionado ela Mas é, com certeza Uma das cartas que eu mais queria Vai, colocar do lado do Pálquia aqui Ah Foi Boa, vai E esse O Luminion Ele, assim Você joga ele no seu banco E você pode comprar qualquer Apoiador Que você quiser no seu deck É o famoso caça Ordem da chefia Muito legal Ô, putinha Se você não sabe O que eu falei agora Assista os vídeos de deck Os vídeos de deck À medida que você for assistindo Você vai aprendendo Mais e mais Os combos das cartas E se você não sabe jogar Assista o vídeo que eu já fiz Semana passada Pra 2023 mesmo Atualizado o vídeo Ensinando A jogar o Pokémon TCG Ó o Voltorb de Rissi novamente Essa carta é bem bonitinha Não canso dela não Pode vir Mas tá bom Chega Chega Quero os cachorros Doguinhos Venham Vamos, vamos, vamos Opa Mas aqui é foil Ah, é foil Não é a ultra rara não Achei que fosse Bora, bora, bora Que bora Tamo na metade aqui Da esquerda Vambora Vamos lá Cartinha aí Taulu A pilha de cartas aqui É gigante, galera Das trainers Das cartas normais aqui Aqui o cabo não tá aparecendo ali Mas acho que cabana aqui Eu mostro pra vocês Vai ser louco Louco Eu não sei nem mais o que aumentar É tanta carta Tanto pacote Eu não sei Eu vou começar A pedir aqui A falar Ok Google Tipo Conte uma piada Ah Raterine Novamente Conta piadas Pokémons Vou programar o chat GPT Conhece o chat GPT? Vou pedir pra ele configurar aqui E ficar contando piada pra vocês Enquanto eu vou fazer um blog Vai sair nas piadas Outra Mais uma vez O Pikachu Eu tenho dois desse agora Vamos lá Ó Querem contar uma piada? Conta uma piada aí No comentário Duvido Duvido não Eu acredito em vocês Eu acredito que vocês conseguem Colocar uma piada muito legal Aí no comentário Sobre Pokémon Tá? Tem que ser sobre Pokémon Pode ser coisa aleatória Uou Já tenho uma E vou gritar de novo Porque é a terceira Gold desse Um box E simplesmente Nada mais Nada menos Do que a carta Mais rara E a carta mais valiosa Da coleção Que é o Giratina Então Mais pra mim Aqui é o meu segundo Giratina Porque eu já tinha tirado Em box anteriores E um box E tá aí galera Uuuuh Moleque Nossa Giratina Tá linda demais Vambora Olha Esses 200 pacotes A gente estourou demais Porque assim Veio repetidinha Veio Né? Mas Mano A gente não pode falar nada Porque tiramos as 3 golds E 2 Pikachu raro Tá lá ó São 4? Eu acho que são 4 golds Eu acho que não são 5 não Ó Vou deixar assim E eu tô confiando muito galera Que o Diaga vai vir O Diaga gold vai vir Eu vou completar as golds Nesse unboxing galera E eu praticamente quase tô completando Ela com menos de 200 cartas Vocês tem noção o que que é isso? Caramba Ó Vou até Ó Charizard adiante Carta valiosa pra caramba Dessa coleção Meu quadro Charizard adiante Né? E vou dizer O nosso O nosso brother aqui O tio Sam Ele abriu 200 pacotes também A gente tá abrindo 300 Ele abriu 200 É Semanas atrás Excelente vídeo dele lá E Eu assisti o dia inteiro Se não me engano Não veio Gold pra ele Ele até tava falando sobre isso lá Ih Minha bateria tá acabando Peraí Ai Troquei Troquei Vambora Então Ele não tinha tirado as golds assim Igual a gente tirou Então assim Vou devolver né Claro A gentileza Porque ele citou Ah outra assinatura Dessa vez da Beda É Ele citou a gente no vídeo dele lá Nesse vídeo Vou devolver a gentileza também E devolver E É isso aí tio Sam Vambora Tio Sam Você tem que passar no sovaco Rapaz Eu falo isso pra você Desde quando eu moro em Goiânia Tem que passar no sovaco Cara Muito bom Bora lá Panchan Estouradaço Estouradaço Bora Ainda falta mais 100 galera Que aí agora a gente vai Onde eu falei pra vocês Que a gente agora Vamos abrir Até agora pelo menos O maior unboxing Do YouTube Brasil né Um momento Até o momento Pode ser que Superem a gente E logo depois A gente supera de novo Não tem problema O importante é Vocês ficarem felizes Com vídeos Que os criadores de conteúdo Terem os seus alcances Seus trabalhos valorizados Isso é o que importa No final das contas Tá galera Outro Roll Torb Top top Vambora Falta Dessa pilha agora galera Pra finalizar 200 pacotes Faltam Esse Que eu tô abrindo agora Opa Opa Não acredito Ah Delícia Olha aí Vem a ultra rara De fogo agora Nossa Aí sim Não tá repetindo Nenhuma ultra rara De energia Aí sim moleque Aí sim Vem Dark Vem Dark Nem lembro quais são Que a gente tirou agora De cabeça Mas no final do vídeo Eu vou fazer o resumão Vambora Esse é o pen Nossa Ah é foia Não é só foia Não é só foia Falei nossa Só foi falar que veio repetido Mas pô Tô aceitando né Já é pra trocar As energias Vai ser maravilhoso Pra trocar Com as pessoas aí galera Vai ser muito bom Roy com assinatura Tava passando aqui Sem ver Opa E é isso aí galera Abrimos então 200 pacotes Tá Nesse momento Vamos para o nosso Nossa terceira leva Então de bonzão mesmo Pra mim aqui A gente pegou esse Lumion Pegou o Palkia Giratina E o outro Pikachu Tá Então eu acho que Esse ponto aqui Desses 100 a 200 A gente estourou mais Do que o 0 a 100 Porque a gente tirou 2 gold Um Pikachu a mais E tiramos mais Ultra Energia Se não me engano Ultra rara também Tá Então bora Vamos lá 40 Mais 40 80 20 ao todo Então 100 Agora vamos pro 300 Bora lá galera Então Começou então Rumo ao 300 Abrimos 200 Agora é ir pros 300 Dá uma mexidinha aqui No cenário Tá Então Ó Eu acho que eu vou fazer Nas próximas Eu sei Sinceramente Eu vou dar um jeito depois Nas próximas coleções Que saírem aí A gente fazer esses vídeos De eu ficar com uma câmera Mais aberta Mas pra isso galera Bora bater a meta aí De 1500 likes Eu preciso muito Do apoio de vocês também Porque Esse apoio Não me ajuda apenas A fazer com que o vídeo Seja divulgado Dentro da plataforma Ó Ó Não acredito Aí Lutador agora Aí sim Nossa Não tinha ela Maravilha Maravilha Vou colocar na pilha aqui então Das energias E Ai galera A gente tá mandando muito bem Cada energia ultra rara É uma tipagem diferente Aí sim Então eu vou estar falando pra vocês O apoio Ele não é só Ele não ajuda só O like O comentário O compartilhamento Não ajuda apenas A plataforma O vídeo crescer Dentro da plataforma Ser recomendado Mas Ele me ajuda também A investir no canal Como vocês Vocês estão aí Nessas últimas semanas Vocês estão vendo Nessas últimas meses O quanto eu falo Foca aí câmera Foca aí E Né Ou seja Eu tô precisando de uma câmera mais recente Essa tecnologia tá ultrapassada Então eu quero muito comprar uma câmera de mesa Com uma lente mais aberta E o Duralidon VMAX Vez de novo Tá aí Repetido E Então eu tô querendo muito Sacou? Eu preciso na verdade Comprar uma câmera mais recente E uma principalmente Que muda Né Eu consigo trocar aqui a lente Essa que eu tá Que me grava Ela troca a lente Mas essa aqui Da mesa É a mesma Que quando eu comecei A fazer um vídeo de boxe De Pokémon galera Quase 10 anos atrás Entendeu? Então Pô Se você puder deixar o likezão Ele é de graça E vocês não sabem o quanto Ajuda Tá? E eu falo isso de modo geral Né Se você gosta muito de um criador de conteúdo Independente da Do segmento Do vídeo Né Se é Pokémon Se é Games Sei lá Se é outra coisa Se você gosta Deixa o likezão galera Isso ajuda muito a gente Vocês não tem ideia E assim O vídeo é de graça né Tá na plataforma Vocês podem assistir Então Um likezinho Que também vocês conseguem Dar ele de graça Aí ajuda muito Nossa galera Olha Que hora que veio O Char Jabang Radiante Vieram dois Charizard Radiante E veio o nosso primeiro Charizard Radiante A carta é bonitinha Vamos lá Mas ela não tá valendo muita coisa não Então Se quiser vir mais Charizard Radiante Em vez dele Desse aí Eu tô aceitando Opa Opa Um Kyogre Legal Não tinha um Kyogre Ó Mais um aqui pra nossa coleção Completar a coleção Vamos lá galera Nessas 24 horas Eu preciso completar a coleção Vamos Vamos Let's go Let's go Oh meu Deus do céu Vamos Dialga Tá faltando o nosso Dialga Gold Imagina Se eu tiro o Dialga Gold agora Se pá Eu vou ser o primeiro brasileiro Né Não dá pra falar no mundo todo Mas pelo menos Talvez o primeiro criador de conteúdo Do mundo A tirar Tô sendo ousado agora A tirar A completar As cartas Gold Em um vídeo só Nossa Imagina Isso ia ser insano Um record Guinness Book Tamo junto Olha pra família Morcegada Aqui A família Betts Betts com Z Vamos Tá chegando aqui quase na metade Hein Da pilha do lado direito Bora 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 Venha 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 Miel de Galar Bora Ixi agora aqui Complicou um pouco pra mim Vou colocar aqui Depois Eu volto As cartinhas ali Quando essa pilha acabar Porque na verdade Também o que importa É o que a gente tá tirando agora Né Então por isso que Ó o outro dito Nosso segundo dito Por isso que é importante A pessoa assistir Né O vídeo inteiro Assim Por isso que Eu acho que o mais legal Ainda é dessa maneira Porque Você só vai saber Realmente Ó Tartuíg Olha que linda Da floresta Não sabia não Que tinha esse Tartuíg Assim Caraca Que linda a carta Nossa Nossa Linda demais Então assim A pessoa só vai saber Exatamente tudo Que eu tirei Assistindo o vídeo Né Mas claro Eu tô pensando No final do vídeo aqui Talvez Não sei Vou ver Vamos ver o que eu faço No final do vídeo Vambora Vamos junto E aí Acabou aí o lanchinho Já comeu Bebeu tudo Ou ainda tem um pouquinho Bebam água galera Tem que se hidratar Água faz bem Pidoube Salandite Vanessa Essa outra assinatura Energia normal As assinaturas aqui Eu tô guardando tudo Essas assinaturas Elas são raras de vir galera Se pá Talvez Esteja terminando aqui Eu já tinha um pouquinho Das cartas assinaturas Então espero que Nesse momento Eu já esteja Ou tenha completado As cartas assinaturas Foca a câmera aí O que eu tô falando pra vocês Ó Opa Opa Bidouf 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 Eu enrolo muito a língua Pra falar Pidoube E Bidoube Ó lá Quando eu quero falar um Falo o outro Quando eu falo o outro Falo um Vocês também são assim Mas é Mulalvão né Galera Mulalvão Que bom que foi a primeira vez Que você veio Cara Porque essa carta aqui Ela nos persegue Ela vem bastante O Toxtricity É o Acho que eu tenho três Dessa Essa é a quarta Nossa Ainda bem que ia ver Só agora Tinha esquecido Mas galera Esse Lunatone Sorok Tá difícil de vir Outro leão da assinatura Tá muito difícil de vir Mas vem Eu confio Que vai um de cada ainda Eu confio Confio também nos cachorros Pelo menos um dos cachorros Um Entei Ou então um Ó não veio nenhum Amigos ensinou E Amigos de Galar É em Galar Mas já tirei essas cartas Em box anteriores Então tá tudo certo O Rei de Gigas O Rei de Gigas Ele sempre me trola Eu sempre acho que É ele É a carta dourada Mas não Ele só tem uma partezinha Dourada ali Bora Então Eu com Eu Ó Ó Ah outro mil Mas tá bom Não vou reclamar Nosso segundo mil Essa cartinha é boa demais Aí eu posso A aumentar O meu poder de troca Aqui ó Pra ir atrás Das cartas que tá faltando Ó Eu torço pra vir Pelo menos um cachorrão ainda Um Entei Ou um Raikou Um dos dois Eu acredito De coração mesmo Coração Eu tenho fé Acredito demais Que a gente Outro Roy Nosso terceiro Roy For art Aqui Eu acredito de coração Que virá ainda galera O Dial Secreto Eu acredito Eu acho que ela vai vir Um Lunatonium E um Sorok É tudo Agora os amigos Engalaram Amigos em Hissui Não preciso Porque já temos Inclusive eu tenho até repetido De cabeça eu não lembro Qual dos dois eu tenho repetido Mil Mil two né Não tenho de cabeça Qual que é repetido Que eu tenho Mas é isso Então ou seja Se tiver cartas aí Que eu tô falando Que você queira E eu já tirei Repetida Fica atento Ou atenta Que quando eu fizer Um encontro De inscritos aí Pra troca Você pode ser beneficiado Ou beneficiada Tá chovendo Tá chovendo Esse é o sinal De Arceus Que o nosso Nosso Vamos usar Mazenta Ah vai usar Reverse Foil Lindo Top Top Vambora Eu tirei dois A Se não me engano O Foil Que é raro demais E a gente tirou dois Poder do sovaco Bora Quando vocês tiverem Muito pacote Assim que vocês podem fazer É passar um sovacão direto Igual eu passei no início do vídeo Outro leão Da assinatura Legal Vambora Let's go galera Deixa o likezão galera Mil quinhentos likes Bora Eu tenho certeza que a gente consegue Atingir isso Apoia nós aí Nossa meu boné Só tá caindo pra trás aqui E não esqueça galera Epic Game Pra mim É a melhor loja De card game do Brasil Há anos aí Mais um dito Mais um dito Aí Legal demais E Envia Pra todo lugar do Brasil Através dos Correios Né E tem loja No bairro da Liberdade E também Em Santos No shopping Balneário Em Santos São Paulo E envia pra qualquer lugar Do Brasil Através dos Correios Cartas avulsas E produtos Ó Outra assinatura da Bela Entendeu? Top Então Morcegada 3 3% de desconto Em cartas Em produtos Na verdade Lacrados Tá bom? Selados E morcegada 5 5% de desconto Em cartas avulsas Pra você completar Sua coleção Ou montar O seu deck Seja lá O fim que você quer Pra essas cartas Né 5% é bastante coisa Hein Outro Duskull Da floresta Lindo demais É o meu fantasma Favorito Mas pode parar Viu Duskull Não precisa vir mais não Já veio 3 Eu acho Vambora Ó Tem coisa boa aqui Tem coisa boa aqui Grandent Tá bom É a Grandent eu não tinha tirado ainda Então tá ótimo Vou reclamar não Pra coleção Não é pra isso que a gente tá aqui hoje Completar a coleção Bom galera O lado direito já acabou Então abrimos 250 pacotes Nesse exato momento Vou colocar as cartas aqui Vou separar Colocar mais Abrir um espaço aqui E agora vamos para 300 250 já foi Já foram Não é verdade Plural manda um abraço Eu sou horrível de plural Não seja como eu Por favor galera Estudem direito aí E tal Pra vocês não virarem criadores de conteúdo Estudem Estudem Brincando Mas estudem mesmo Opa Aí o que eu falei pra vocês Quando o Charberg Veio Charizard Radiante Agora eu tô com 5 Charizard Radiante aqui Ô Trem bonito E valoroso Vale demais Vambora Vamos ver Vamos ver Let's go Let's go Oh Dois seguidos Tadzeira Galera O Charizard Radiante Também aqui agora Então outra E meu Tô aqui pensando Eu acho que eu já tô passando Agora ou empatei Ou Ou passei A minha coleção de Charizards Do Pokémon GO Porque lá eu tirei 6 ou 7 Sendo uma americana ainda Tem um Charizard americano De Pokémon GO americano Que a gente Que eu abri aqui no canal Quando eu fui É Os produtos né Que eu comprei lá em Londres Então Os produtos americanos Que vem 10 cartas né Imagina abrir 300 pacotes De É Americanos Porque cada pacote Vem 10 Imagina 3 mil cartas É isso Será que seria isso Isso é louco Vambora Seria bastante coisa Vambora Ok Salandite Sabe o que eu quero fazer Uma média geral Eu quero ver Quantas outras raras A gente tirou De 300 pacotes Fazer a média Daí Opa Mais um Oricúrio E aí a gente vai ter Saber assim Com mais exatidão ainda Qual é o rate Dessa Dessa coleção aqui Né As vezes ela dá uma zicada né Mas é uma trainer galera Que vem bastante É uma coleção Que vem bastante trainer Opa Ai quase Já tinha tirado né Já tinha tirado Uma coleção Que vem bastante trainer Bastante ultra raro né Também E tem umas artes lindas Demais De galeria Vambora Amigos ensinou Cupa Vambora vai Estamos Chegando Vem palco Eu estou sentindo O palco está fazendo mistério Aí O Sorok veio Queria demais você Meu querido Agora só faltou 3 Para montar meu deck E Estava faltando a Luna Tony Mas beleza Um Sorok veio Cora Como é difícil ele vir né Essa carta está linda demais Você é louco Glacian Desculpe Eu sei que você vale mais Só que Para mim O Sorok Está dentro dos meus favoritos Então vai ficar aqui na frente Vamos lá galera Muito bom Partiu Venha Venha Opa Ah eu já tinha tirado Essa carta Não hoje Mas em outro vídeo Então é repetida Essa aqui Tá bom Vambora Mas nossa Tem muito pacote De alga Um cachorro E se não for pedir demais Um Luna Tony Fuarte Da galeria Acredito Acredito Opa Tem coisa boa aqui Vamos lá Duralidão Duraludon Eu falei errado né Duralidão Duraludon Tem um U ali Doidão Mulau Mulau Vamos Vamos Mula Não Isso é jegue Opa Tem coisa boa Tem coisa boa Tem coisa boa Giratina Mais uma Quatro secretas Galera Tiramos Que absurdo Não Sabe porque Eu estou mais feliz ainda Pô Porque Assim Vem a giratina Essa aqui Ela me permite Pegar As que está faltando Até o próprio Dialga Que está faltando Entendeu E dar um pouquinho As coisas a mais né Nossa De todas as secretas raras Repetiu A giratina Logo a giratina Que é a mais valiosa Da coleção Obrigado Deus Obrigado Arceus Obrigado a você Pelo sovaco Epic Game Tamo junto Demais Melhor loja Pra mim Aqui de card game Do Brasil Parceiro do canal Há anos Atendimento impecável Quando você vai Na loja Pessoal super Gente boa E se você Demais Se um dia Você for Atendido de uma maneira Que você não gostou Meu Vai lá Procura a Isa Chama Chama a Isa Chama o Anibal E faça reclamação Tá Porque lá Todo mundo É regra Todo mundo tem que atender Super bem Muito bem Se não atendeu Chama lá Pra falar o que aconteceu E vamos falar Com esse atendente Que não pode fazer O que Sei lá O que rolou Tá bom Façam isso Porque é assim Que a gente consegue Melhorar o corpo De funcionário De qualquer empresa Também Bibarel Olha essa arte linda Simbibarel Eu já tinha tirado Ela em outro unboxing Mas não tinha tirado Nesse vídeo Tá bom Aí Lindo demais Show E não tem problema Algum galera Né Vocês realmente Quando for mal atendido Em qualquer loja Em qualquer estabelecimento Fazer uma reclamação Porque você tá lá E o atendente Não tá lá Pra te fazer um favor Ele não pode te atender De qualquer jeito Né Você tá ali pagando Interessado em algum produto E você tem que ir lá Chamar o gerente E fazer uma reclamação Tá Agora Se o gerente também Não te atender bem Aí você não volta mais na loja Entendeu Porque aí não faz sentido Porque realmente Se o gerente tá assim É porque Porque a empresa Não liga Não se importa Com o atendimento Do cliente Redent Mais um Energia normal E vamos Beleza galera Façam isso aí Porque A gente precisa Sempre Né Melhorar E tudo mais Vamos lá Mas não precisa ser Assim Não precisa ser chato Com a pessoa Só conversa lá Explica o que aconteceu Mil tank Mil tank É verdade Caraca Que arte linda Ela com leite Com queijo Várias Comidinhas aqui Ah Me lembrou Lolo Ranch Zelda Ocarina of Time Que linda carta Olha lá Meu primeiro mil tank E não para galera Tamo abrindo aqui E não para Adivinha carta Que a gente não tem Olha isso Cê é louco Bora Nossa galera Minha pasta Meu fichário Vai ficar lindo demais Opa Mais uma ultra rara aqui Não é foil É ultra rara Só que aqui Para eu dar uma chorada Mas eu posso trocar Com outra pessoa depois Mostra aí Olha Tá vendo agora Então Eu posso dar Uma trocada Com alguém Que tem alguma energia Ultra rara Que ela esteja repetida E eu não tenho E a gente troca Beleza É barganha Carta De qualquer maneira É barganha Será que 300 pacotes Não vai ser o suficiente Para completar a coleção Galera Vem Pode vir Dialga Coffee Pode vir Que a gente Não mas eu tenho fé Eu tenho fé Que vai vir O Raikou Enfei Lunatone Agora Eu já estou Ansioso demais Para pegar todas as cartas Colocar no meu fichário E fazer o vídeo Para vocês Vai sair Entre terça e quarta-feira Como eu falei Mostrando Veio novamente Rotom Esse é o meu medo Adivinências regulares Demais Esse é o meu maior medo Então Terça É Falei Terça ou quarta Vou mostrar para vocês A coleção Mas o Voltor De Rissui Repetido Vai ser legal Esse vídeo Vai ser mais legal Ainda o vídeo Que eu fizer com vocês Trocando As cartas Eu tenho medo De fazer um encontro De inscritos De troca de cartas Marcar uma data Uma hora Um horário E quase ninguém Ela veio Mais uma Não é É um cachorro Mas não é o cachorro Que eu estava falando Mas eu tinha esquecido Que existe Esse Zoroark de Rissui Essa carta é linda Olha isso Olha o cabelão Nossa Olha isso Essa carta aqui Vale Top galera Top demais Zoroark Eu sei Que você é a minha favorita Mas agora vai ser o Zoroark Vamos embora Então galera Eu tenho um receio Gigante De De Um pouquinho Não é foio Não é ultra raro não E pouquinhas pessoas Sabe Vou ficar com a cara De vergonha Então Espero que Tenha oportunidade Ali De vocês irem Pra gente se divertir Conversar Tirar foto Abrir pacotes Juntos Também Por que não E fazer as trocas Amazenta Foi Ele veio Ah Essa carta aqui É difícil de tirar Aí ó Primeiro De 300 Primeirão Linda Energia Bora Bora Tá faltando Ó Eu não quero mais nada A gente tá indo pro rumo final Eu não quero mais nada A não ser O Dialga Secreta Rara Isso porque eu tô sendo guloso Tô sendo guloso Porque Já tiramos Quatro Secreta Rara Outro Luna Luminium Linda demais Bom Bom Joga bem Entendeu Tô sendo guloso Porque De 300 De 300 Pacotes Vira 5 O Secreta Rara Das Carcas Gold Que são as mais raras Da coleção Estourei Demais né Porque eu já acho Que eu já estourei Tirando 4 De 300 5 de 300 Vai ser uma coisa Insana Foca a câmera Por favor Ó Toda vez que não focar Galera É um lembrete Pra vocês deixarem o like Pra eu trocar de câmera Me ajuda aí nessa Vambora Faça a campanha Hashtag Nova câmera do monta Nova câmera pra morcegada Me ajuda Vamo lá Ai Nossa meu Sério Sério Eu tô ficando com cãibra Meu dedo tá ficando colorido É colorido Dolorido Colorido Meu dedo Tá ficando colorido Foi ótimo Dolorido Ah Vai Bora Galera Esse aqui É o antepenúltimo Vamo lá Ô Tem coisa Tem coisa Mais um Redent Repetido não Não nessas horas Galera Penúltimo pacote Vamo lá O próximo vai ter um desenho De vocês aí Vai ter um desenho também Que eu separei aqui Que vai dar boa Pra algo que a gente tirou aqui Ó Não não Me tira Tem mais um ó Deixa eu arrumar aqui Aqui ó Tem mais um pacote na verdade Vai 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 Sovacão hein galera Sovacão Sovacão vai Vem de aula Vem Ou um dos cachorrões Mas eu quero de alga Bora 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 Nada Vamos lá Último pacote então Agora Pra vocês aqui Realiza absoluta E o desenho Já que a gente tirou dois Pikachus Vou mostrar o desenho De alguém que desenhou um Pikachu E o nome dele é o Guilherme Quer mandar seu desenho? O link tá na descrição Do vídeo Também tá fixado É o mesmo link Você vai lá pra Epic Games Só que abrindo lá Tem Epic Games Também tem Discord Clica no Discord Que aí você vai no Discord Tem a aba de desenhos Coloca seu desenho lá Com o textinho E não esquece de colocar Hashtag Bex no seu desenho Tá? Pra aparecer aqui Vai lá O Guilherme mandou pra gente aqui Oi, monta Te acompanho desde o XY Eu sou muito seu fã Pode mandar um salve pra mim? É, mas com certeza Um beijo e um salve, cara Um beijo no seu coração Tamo junto Espero que a gente ainda Consiga se ver E você me mandar Esse desenho irado Do Pikachu Com bonezinho Tem um óculos É um chapéuzinho Na verdade Com óculos Que da hora E as Pokébolinhas Nossa, Guilherme Ficou muito lindo Esse desenho do Pikachu, cara Obrigado Vamos lá, galera É o último pacote Sovacão Churanha Sovaco da coxa E o que mais você quiser Vamos lá Primeiro aqui Ulu Shinsai Mas não Vem a trainer Amigos ensinou Desenho pelo menos Traz uma trainerzinha interessante Bom É isso, galera É isso Olha, vou fazer uma coisa doida agora, hein Eu peguei o valor De todas as cartas Que a gente tirou até agora Todas E o valor total É esse Que tá aparecendo na tela De cartas Tá Então esse triple pack Tá 40 reais Então dividido por 3 Cada pacote Sai por 13 reais 13,33 Vezes 300 pacotes Que a gente abriu A gente abriu 4 mil Praticamente 4 mil reais Em pacotes E esse é o valor Que a gente conseguiu Então Desses rates das boxes Com o valor Aproximadamente Dentro Assim De hoje Esses valores Podem subir Podem diminuir A passar do tempo Semanas Meses depois Mas hoje É esse valor Então que a gente conseguiu Nas cartas E aí O que você achou? Coloca aí no comentário De energias ultra raras Eu acho que a gente estourou A gente tirou 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Sendo apenas uma repetida Que foi de metal Mas a restante tá aqui Então tá faltando Pouquinha energia Então de gold 2 giratinas Isso foi um absurdo Isso foi um absurdo Arceus Pouquia Lindo demais Tá? Então de 300 pacotes 4 goldzinha 2 pikachus Ó Pegamos 2 pikachus 2 luminion Também Né? Esse pikachu Que é lindo demais Pegamos oroark Sorok Glace É um lindo 1 leaf é um apenas Tá? Mas ele vale Tá bacana Porque vê outras coisas E agora vamos ver As populares Mas de cara Já falo pra vocês Que não consegui Completar a coleção Ainda Ainda Porque Olha lá Vou passando aqui Pra vocês Vocês vão ver Porque tá faltando Lunatone Que eu quero O Raikou Nossa Tirou bastante Charizard Tá faltando o Raikou O Entei Tá faltando o próprio Dialga Gold Mas eu espero Conseguir ainda Continuar Tentando Zerar essa coleção Aqui Tá bom Seja trocando As cartas com vocês Ou seja Com os unbox De pacotes Que ainda tenho aqui Que vai ter mais Vai ter mais vídeos Vai ter bastante Olha Deox Vai ter bastante Unbox ainda Galera Dessa coleção Seja com a roleta Seja versus Essa semana vai ter versus Sábado Todo sábado A gente faz versus Vai ser Triple pack Dessa coleção Versus Outro Charizard O Samurot Outro Charizard E o Regis Gigas Nossa lindo demais Regis Gigas Então sábado agora Por exemplo Vai ter versus Dessa coleção Triple pack Dessa coleção Versus Origem Perdida Triple pack Do Tempestade Prateada Triple pack Do Pokémon Go Entendeu Agora Pra gente ver Aqui Bater a real Deixa eu contar Quantas ultra raras vieram E a gente vai fazer a média Para 300 pacotes Galera Contei aqui 96 ultra raras 300 dividido por 96 Veio a cada 8 8 pacotes Então aumentou Aumentou bastante o rate Eu falei de 4 Cada 4 pacotes Vinha uma ultra rara Aqui veio cada 8 e pouquinho A cada 8 e pouquinho pacotes Veio uma ultra rara Mas galera A luta não acabou Vou continuar lutando Para completar Essa coleção Então conto com vocês Os próximos episódios Não perca nenhum vídeo No canal galera Se inscreve Ativa o sininho Pesquisa todo dia Por monta a mão de Pokémon Não espera a notificação Do YouTube Caça a gente aqui Todos os dias E tamo junto Obrigado pelo carinho De sempre Obrigado Epic Game Mais uma vez Obrigado Tamo junto O site deles está na descrição Fica no comentário Como eu falei Durante o vídeo Tá bom Fiquem em paz galera Tamo junto demais Sinta-se abraçada Abraçada E é nóis Valeu por mais um vídeo De Pokémon